Nada é impossível para o nosso rei, diga ô glória! Vamos aplaudir mais uma vez o nosso rei que ele merece. Aleluia! Joga suas mãos em cima. Chegou o grande dia de sua vitória em nome de Jesus, meu irmão. Vamos juntos, declare. Em ti, eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Aleluia! Eu não vou ver. Eu não vou viver pelo que vejo. Eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre está. Tudo! E tudo pode ser alisar. Em ti, eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível. Eu sei que comigo sempre está em mim. Eu sei que comigo sempre está. Eu sei que comigo sempre está em mim. Eu sei que comigo sempre está em mim. Eu sei que comigo sempre está em mim. creio em ti, creio em ti, Jesus creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus creio em ti, creio em ti, Jesus creio em ti, creio em ti, creio em ti em ti não há limite, irmão minha força está em ti em ti, olhos se abrem muralhas caem estou vivendo pela fé nada é impossível creio em ti, creio em ti creio em ti, creio em ti, Jesus creio em ti, creio em ti creio em ti, creio em ti, Jesus aquele que confia no Senhor são como os monges de Senhor aleluia que permanece para sempre diga, oh glória